O caixista está dentro de seu coração Mega Jorge, Mega Jorge, ele é o puro mal Ele gosta muito, muito, é da sonda anal Mega Jorge, Mega Jorge, ele é o puro mal Ele gosta muito, muito, é da sonda anal Anão! Tá começando aqui mais um Mega Banca E hoje um dia muito especial O Mega Banca especial para os meus amigos Bronheiros alegres, entendeu? Antes de começar, deixa eu só colocar um tiquinho aqui de saque Para a gente começar a ficar bem Tem só um tiquinho aqui de Jundaiti, muito triste Mas vamos lá, vamos apreciar aqui junto com vocês Já que o pessoal gosta de me chamar de pingaiada Só um tiquinho do Jundaiti aí Então vamos sustentar aí a fama de pessoa que cuida da saúde E hoje o nosso Mega Banca é nada mais, nada menos que Lara Croft Olha aí, amiga Lara Croft Essa revista aqui é uma Playstation de 2002 Tá vendo aqui? É uma Playstation de 2002, editora Europa Tá aqui, ó E vale lembrar também que Essa revista vem com um pôster gigante da nova Lara Só que o pôster sabe Deus onde está Eu lembro do Alucard ter comentado comigo Que ele tinha uma revista da Lara com um pôster gigante Olha só Porque eu deixei a porta aberta Dá pra vocês ver melhor, olha que legal O reflexo de cá E talvez seja esse aqui Vamos ver Depois você fala aí Alucard pra mim Mas essa revista aqui você vai encontrar o detonado de Italian Job Que é um jogo que com certeza eu vou trazer no canal Fear Effect 2 Que é um jogo que com certeza eu vou trazer no canal E Rosewell Conspiracies Esse daqui eu nem lembro que porra é essa Vamos lá Então tá aqui Playstation Lara Croft Vamos lá A promoção da Lara Croft Olha lá Vamos ver o que a promoção da Lara Croft dá Escreva no cupom promoção uma frase criativa com 11 palavras Contando o que você faria se encontrasse a Lara Croft em carne e osso O que você faria se encontrasse a Lara Croft em carne e osso Responde aí no comentário A frase premiada ganhará um Playstation 2 americano Olha aí Eu quero Vamos lá Vamos ver então Fala galera Na News Stations Olha só Essa revista aqui aparentemente é do mês de julho E nós temos aqui o top dos jogos mais jogados na época Aqui ó Os jogos mais jogados no mundo E olha só O mais jogado é Final Fantasy 9 Aqui ó Seguido de Final Fantasy 7 Seguido de Final Fantasy 8 Seguido de Chrono Cross Seguido de Final Fantasy Tactic Que porra mano A Square comeu o universo aqui Mais uma vez É a segunda revista que eu pego com isso aqui Meu Deus do céu Olha só O preço do Playstation 2 despencou Veja só E a tabela de preços aqui do Do Playstation 2 Tá na época R$ 750 R$ 750 Olha como é que o dinheiro mudou Aqui ó Uma Propaganda da E3 Propaganda não Uma coluna da E3 de 2002 Falando das mulheres mais bonitas da feira E What the fuck Nem é a Angelina Jolie que tá aqui com o Lara Croft Mano É outra pessoa Ok Mas aparentemente ela ficou melhor que a Angelina Jolie Oh A treta A treta A treta Os jogos alucinantes da E3 Vou mostrar pra vocês Olha só o que Tinha na E3 aqui Eu vou ler alguns dos que estão aqui Que foram anunciados nessa época Legaya 2 Shinobi da SEGA Sly Cooper da Sony Head Faction 2 King No Hearts da Square Olha aí E Rayman 3 da Ubisoft Tem várias coisas interessantes Incluindo um trash dos trashes ali Que é o Escorpião Rei Só que Deus sabe Como esse jogo é maravilhoso E aqui vem o problema Vocês reconheceram De qual jogo é essa Lara Croft aqui? Aí que vem o problema da revista É do Angel of Darkness Que é considerado como o pior jogo da Lara Croft Tá aqui ó Especial Esse é o problema Tem uma revista da Lara Porém É do Angel of Darkness Que é considerado a maior merda Que a Eidos conseguiu fazer na época E aqui no preview A gente tem aqui Metal Gear Solid 2 Tony Hawk Pro Skater 4 E Automodelista Com destaque em Automodelista Que é um jogo de corrida Da Capcom Muito foda No estilo anime Que a Capcom poderia ter dado Continuação Continuidade Temos aqui também GTA Vice City Olha lá GTA Vice City Amigo Que é o meu GTA favorito Eu gosto muito de GTA Vice City É Meu Deus Stuart Little Stuart Little Amigo Stuart Little de Playstation 1 Produzido Pela Sony Muito bom hein Deixa eu ver aqui Ah Esse aqui Eu faço questão de mostrar A tela toda The Italian Job Do Playstation Mano Esse jogo é muito bom Muito bom mesmo Um jogo de time attack De missões de corrida Baseado no filme Vocês devem conhecer aí o filme Eu com certeza Vou estar trazendo Esse Esse jogo para o canal Esse jogo é muito da hora Muito bem feito Aqui temos Não perca o ritmo Acompanhe os detalhes Dos dois melhores jogos De dança do Playstation Aí aqui tem Dance Dance Revolution Kona Mix E Dance Dance Revolution 6 Mix Aí ó A matéria Dos jogos de dança Que estavam estourados Lá na época É hoje Hoje eu não vejo Muita gente falando De Dance Dance Revolution Já foi né E se bem Eu não escuto nem falar Mais de Just Dance Já tá indo também E olha aí Fear Effect 2 Fear Effect Jogo do caralho Aí ó A arte dele é É sem precedente A arte do Fear Effect Aí um jogo Fudido Que não poderia ter acabado Tá ligado Aqui ó É dessas cenas aqui Pra melhor amigo Fear Effect Saudades 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 E o que mais a gente tem Rapaz Mano É porque eu não leio a revista Antes de fazer o vídeo E aí eu fico tomando esses sustos aqui Olha isso aqui Cara Meu Deus Alguém jogou isso aqui Esse jogo é muito bom Mano No One Lies Forever Eu joguei muito velho Isso aqui é muito foda mano Ó Assuma o papel de um agente De tirar o fôlego E acabe com uma organização criminosa É uma mistura de 007 Com aquela zoeira pornográfica Do Austin Powers Tá ligado Nossa Não Muito foda Nota 7 aqui ó Produzido pela Sierra Gay Impressionante Ter isso aqui Que louco Não sério Fiquei feliz Eu vou E eu vou atrás de No One Lies Forever De novo Com certeza Aí aqui a gente já chegou Na parte das dicas Tá na parte das dicas aqui Tem muito jogo de luta Como sempre Ensinando a fazer combo Já estamos acabando aí Gran Turismo 3 Legal Tá aí outro jogo Que eu gosto bastante Gran Turismo Ó a fotinha do Gran Turismo Aqui ó Kawaii desu Game Shark Um bilhão de códigos De Game Shark E as propagandas aí Da época né Vou mostrar aí O pessoal Geralmente sente saudade De isso aqui Tá ligado Olha só Propagandinha ali Das lojas Usando A Lara Croft Como referência Com propaganda né Muito legal E sempre a Dragon Games Aqui ó Usando o Spyro Sempre tem a Dragon Games Essa loja tá viva até hoje A Dragon Games E Olha só Nestlei você no show Do milhão Propaganda do Nescau Que te leva pro show Do milhão amigo É E esse aqui Foi mais um Mega Banca O suador Que aquele negócio Me deu Esse aqui Foi mais um Mega Banca Espero que vocês Tenham gostado Eu não tenho O pôster Espero que vocês tenham gostado Aliás Eu não tenho O pôster gigante Supostamente Ele desapareceu Mas Espero que vocês Tenham gostado Dessa revista Da Lara Croft E até a semana Que vem Com o Mega Banca Quarta-feira Às 11 da noite Aqui no Mega Jorge Vocês vão aparecer No canal Mega Jorge Acho que o Joaquim Não vai aparecer E aí E aí